Cidade de Lisboa Estamos no castelo de São Jorge Do alto, o Guilherme está filmando É o centro de Lisboa isso aí, Guilherme? É o centro de Lisboa, é Lago do Rússio Você viu o meu vídeo que eu gravei lá na Terra da Estrela? Não, ainda não Aqui é o castelo de São Jorge, né, Mérita? É, o castelo de São Jorge Cadê teus amigos ingleses? Estão passeando por aí Mas a gente vai demorar muito tempo aqui, Guilherme? Dá um tchauzinho aí Tchauzinho, Guilherme Tu vai embora amanhã, né, pra Alemanha, né? Ok, um abraço A gente vai ficando por aqui nessa filmagem Um abraço e até a próxima Um abraço E até a próxima Que sabe